Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cirurgia plástica, procedimentos estéticos e tudo mais. Vou colocar foto aí de antes e depois, começando pela minha foto, sem nada na cara, pra vocês verem. Que deselegante. A primeira cirurgia que eu fiz foi de silicone, eu fiz há dois anos atrás. Faz um pouco mais de dois anos, foi em abril, há dois anos atrás que eu fiz, coloquei 310ml. Ele tem diário do silicone aqui do canal. Fiquei super feliz, gente. Nunca imaginava que eu ia conseguir colocar peito. Eu chegava no provador das lojas e até chorava, porque ficava sobrando pano na parte de cima, gente. Quem passa por essa situação sabe, né? Que a gente fica com a autoestima lá embaixo. Mas aí eu coloquei 310ml, foi sugestão do médico essa quantidade, porque eu sou bem estreita aqui, ó. O meu tórax é bem fininho. Então se colocar muito, o meu peito, ele é separado. Quanto maior coloca, mais pra fora vai ficar. Porque ele é separado. Tem um maior espaço aqui. Tanto é que eu fiz até uma tatuagem pra disfarçar. Inclusive eu vi no canal da Jessica Belcoste que ela fez aquela cirurgia que costura aqui, ó, pro peito ficar junto. Costura essa parte. Achei muito interessante. Nem sabia que existia. Do silicone eu não vou ficar falando muito, porque tenho diário de silicone. Minha recuperação foi chata. Não tive complicação, mas eu fiquei passando muito mal. Eu sentia falta de ar, sentia dor. Até hoje eu não fico sem sutiã. Não acostumei a ficar. Eu acho que é até porque eu não tiro sutiã, então eu acabo não acostumando, né? Fico de sutiã 24 horas por dia, até pra dormir. Minha cicatriz não aparece, porque ela fica encaixada embaixo do peito, direitinho. Então eu nem lembro que ela existe. Não é uma cicatriz lisinha. Tem gente que tem a cicatriz bem lisa, nem parece nada. A minha tem um altinho, não é uma quelóide, mas é tipo... Dá pra ver peso alguma coisa ali, né? Mas tá encaixado embaixo certinho do peito, então eu nem vejo. Colocaria maior? Colocaria. Mas ao mesmo tempo eu lembro que eu ainda não fui mãe. Eu também lembro que com o passar do tempo, né? Quanto mais peso tenha aqui, mais vai cair. Apesar de eu ter 310ml, quando eu tô sem sutiã, pelo fato dos meus peitos serem separados, se eu colocar uma blusa sem sutiã, nem parece, porque fica aquele espaço aqui, ó. Se eu colocar uma blusa decotada, não fica aquele peito juntinho. Porque quanto mais junto o peito é, mais dá a impressão de que ele é grande, né? Comigo não dá essa impressão. Enfim, nem tudo é perfeito nessa vida. Sem contar também que eu tenho colo longo, que é aquele espaço aqui, ó. Eu tenho um espaço grande aqui. O meu peito, ele é bem marcadinho. Quem olha, sabe que eu tenho silicone. Ele é bem marcado aqui, ó. Aqui não fica aquela coisa assim, porque eu tenho o colo longo. Aparece até aquele osso aqui. Tá vendo? Tá vendo como é que se mostrasse essa parte, não parece que eu tenho silicone? Porque é bem longa essa parte aqui minha. Também não gosto, mas não vou reclamar não. Vocês vão ver uma foto aqui de antes, que eu não tinha nada. E como é meu peito agora. Não mudou muita coisa dos dois anos pra cá. Tá a mesma coisa, depois que desenchou, continuou. Não caiu. A cicatriz não tá grande. Não sinto nada de... Ah, sinto sim. Outro dia eu fui lá no mastologista, porque eu tava sentindo incômodo nesse peito. Mas ela falou que não tem nada. Eu achei até que a prótese tinha encapsulado. Depois de ter colocado silicone no mesmo ano, em dezembro, eu fiz uma rinoplastia. Quem assiste o meu canal desde o início sabe que eu tinha nariz de tucano. Que é aquele nariz que faz um morro, né? Por culpa do meu pai, que ele tem nariz assim. Eu acho que era ele que tinha que ter pago a minha rinoplastia. Eu fiz o peito primeiro, porque o peito me incomodava muito mais do que o nariz. O nariz passou a me incomodar depois de um tempo. E tinha gente que vinha comentar no meu nariz, cara. Que raiva. Aí só foi aumentando a minha raiva. Tem gente que vem pra mexer na sua ferida. Então já era um negócio que tava me incomodando. Aí vinha gente comentar sendo inconveniente, gente. Negócio que eu acho super errado vocês ficarem comentando. É da aparência dos outros, cara. Pô, isso mexe muito com a autoestima. Eu vejo algumas meninas falando lá no Instagram. Quando as pessoas comentam, isso mexe muito com a pessoa. Eu chorava demais quando eu lia os comentários. Aí eu fiz a rinoplastia. Não fiz o septo. Deu que eu tinha desvio de septo, mas eu não fiz na época. E aí depois de um tempo, o meu nariz... Tem até vlog dessa rinoplastia. Dessa primeira. O meu nariz, ele meio que começou a crescer de novo, sabe? O calombo que tinha lixado... Meu nariz não foi quebrado, ele foi lixado. Quebrado só quando é pra afinar, se eu não me engano. Ele meio que tava crescendo um calombo aqui de novo. Tava voltando a estrutura dele de antes. Fiquei pensando... Não acredito, gente. Você faz um negócio... Meu destino é ser nariguda, é isso? Não aceito. Aí eu esperei passar um ano, que é o tempo de desinchar o nariz. Pui no médico. Aí ele falou... Vamos fazer o seu septo. E vamos fazer o nariz de novo. A segunda rinoplastia, ela é mais cara do que a primeira. Porque é uma cirurgia de reparo. E o médico não sabe como é que vai estar o nariz por dentro, né? Então ele tirou uma carne aqui do meu septo. E colocou aqui. Se eu não me engano, colocou aqui na ponta também. Não, na ponta ele afinou. Gente, eu não sei nada o que ele fez. Ele afinou a ponta. Ah, lembrei. Ele falou que ele foi empinar no nariz um pouco. Só que ficou uma bolota. Aí ele resolveu afinar. Na primeira cirurgia, abriu aqui. Aí foi a rinoplastia aberta. Mas na segunda, não abriu nada. Foi a rinoplastia fechada. Então eu não levei ponto. Só levei ponto interno. Como eu fiz o septo também, eu coloquei aqueles splints nasais. Splints nasais é tipo um... Um negócio de plástico que coloca assim dentro do nariz. Gente, um negócio gigante. Não sei como é que aquilo coube dentro do meu nariz. E fiquei com aquilo durante umas semanas. Na hora de tirar foi uma delícia. Eu não tenho vlog dessa segunda cirurgia porque eu achei que fosse ficar muito repetitivo. A recuperação da rinoplastia é muito melhor do que a do silicone. Nossa, nem se compara. Eu não passei mal, não senti dor. É mais incômodo de respirar, né? Principalmente nos primeiros dias porque seu nariz, ele tá sangrando. Qualquer movimento que você sai... Que você sai, que você faz, vai escorrendo sangue assim, ó. Aí você tem que ficar limpando. Não pode enfiar o dedo, não pode enfiar nada. Você tem que limpar com a seringa e com soro fisiológico. Aí vai formando aquela casquinha. Vai dando a vontade de enfiar o dedo no nariz. Fazer assim, ó. Para o dedo ir lá no cérebro. Ai. Era tudo que eu queria naquela época. Mas passou. Não foi muito horrível, assim. Tem gente que fica com a cara inchada, parecendo que levou uma porrada. Mas é porque são pessoas que afinaram o nariz. Aí faz um... Uma fratura. O meu não teve isso. O meu foi só o perfil, no caso. E aí é isso, gente. Meu nariz tá aqui, ó. Tá direitinho. Faz seis meses que eu fiz essa segunda rinoplastia. Ele ainda tá duro aqui na ponta. Porque ainda tá inchado, né. Só vai desinchar lá pra dezembro de novo. Aí, nessa segunda rinoplastia, ele me ensinou a fazer um curativo. Pra não ficar inchado. Pra conter o inchaço, né. Ele falou, ah... Mesmo se tiver passado esse primeiro mês e você sentir que tá inchado, você faz o curativo. Dorme com ele. E no dia seguinte você tira. Aí eu não fiz, não. Na verdade. Depois que passou o tempo que eu podia ficar sem fazer curativo, nem fiz mais. Em relação ao buraco do meu nariz, algumas pessoas já devem ter reparo. Com certeza, né. Que repara até a remela do nosso olho. Eu sempre tive um buraco do nariz maior do que o outro. Se vocês olharem meus vídeos antigos, vão ver que quando eu faço essa careta, ó. Um buraco abre mais do que o outro. Não foi mexido aqui na minha aba. O que acontece foi que empinou. Aí acabou ficando mais evidente. Olha só. Mas assim, né. O que me incomoda, não. E, gente. O que me incomodava era o nariz tucano. De resto, como eu falei pra vocês, apesar da gente fazer cirurgia plástica, não tem como ficar 100% perfeito. Aí vamos lá. Outra coisa que eu fiz, que, meu Deus, na época que eu fiz, caraca, meteram um pau, né. E eu vou retocar e vou meter de novo. Já tô até esperando. Botei preenchimento na boca. Eu tinha essa boca... Vocês vão ver a foto. Vou botar de novo. Eu tinha essa boca. Claro, né. É a única que eu tenho. Vocês vão ver a foto. Eu coloquei duas seringas. Porque uma foi praticamente pro contorno. Eu fiz com dentista. Quem me segue lá no Instagram, se você não segue, é a Isamantina. Tá perdendo. E aí, como eu falei pra vocês, a primeira seringa foi praticamente pro contorno. Foi aqui, ó. Também. Não foi tudo pros lados. E a outra foi pros lados. Dependendo do ângulo, ó. Se eu ficar assim, parece que essa parte tá maior. Se eu ficar assim, aí já fica ok. Depende do ângulo que vai ver a minha boca. Mas olhando no espelho, tá embaixo, tá igual em cima. É que depende do ângulo que eu coloco a câmera. Depois de um mês, mais ou menos, que a minha boca meio que acentou, sabe? Desinchou de verdade. Porque durante um mês, eu fiquei com a boca inchada, meio roxa. Não conseguia mexer a boca direito. Ainda sinto que ele tá aqui, ó. E quando eu aperto aqui, eu sinto duas pérolazinhas. Não é igual na época que eu botei, que dava um certo incômodo. Ó, aqui de perto pra vocês verem. Não liguem que eu tô com a maquiagem da festa junina. Ó. Aí, o mesmo médico que fez o meu preenchimento, fez a bichectomia. Tem vlog aqui dessa bichectomia. Também tem um vídeo só falando dela. É, como eu falei pra vocês, o meu rosto continua com o formato redondo, porque é o formato dele, né? Mas deu muita diferença na minha bochecha. Quando eu passo a mão, eu sinto até fundinho aqui. Não acho que eu tô com cara de velha. Eu acho que eu continuo com cara infantil. Não me arrependo jamais de ter feito a bichectomia. Eu adorei. Minha próxima cirurgia vai ser pra diminuir a testa. Brincadeira. Não, eu sei que existe. Eu já ouvi. Ah, acho que é Karen. Eu não lembro o sobrenome dela, mas ela fez, né? Pra diminuir a testa. Mas aí eu não tenho coragem, não. O que mais, gente? Só isso. Como eu sempre digo pra vocês, eu sou toda bonita, toda natural. Já diria aquele meme. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você tem vontade de fazer alguma dessas cirurgias. O que você acha? Daqui a pouco vem gente já me esculachar de novo, falar que as blogueiras fazem pra se amar. Eu não falo nada pra se amar, tá? Também não falo pra se odiar. Eu me amo tanto que eu tive coragem de gastar dinheiro com coisa pra mim. Isso pra mim é amor próprio. Bom, gente. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. E se ainda não é inscrito, se inscrevam aqui no canal. Vai lá olhar essa maquiagem pra festa junina. Um beijo. E até o próximo vídeo.